na primeira leitura, na segunda e no evangelho e hoje aparece o conceito do dia do Senhor o profeta Jeremias anuncia que dias virão dias virão e aí anuncia as promessas de Deus de salvação, de libertação do seu povo da manifestação plena da salvação de Deus para os seus eleitos, para aqueles que o acolhem naquele dia, naqueles dias quando, Jesus também falou naquele dia os apóstolos logo quiseram saber quando, quando e Jesus disse, não compete a mim dizer quando está no coração de Deus Pai só o Pai conhece aquele dia quando será a manifestação plena da salvação mas também hoje no evangelho que nós lemos Jesus fala daquele dia cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis distraídos e aquele dia não caia de repente sobre vós aquele dia o dia de Deus o dia da salvação de Deus que se manifesta plenamente da mesma forma São Paulo na segunda leitura na carta aos textos aluicenses também fala do dia daquele dia mas já diz claramente do dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e aí ele exorta também a não viver distraídos não viver distraídos e não ser pegos de surpresa por aquele dia o dia da manifestação da glória da salvação de Deus do dia que Deus vem ao nosso encontro nós estamos iniciando o advento que claro nós temos sempre em mente logo é a preparação próxima do Natal sim daqui a menos de quatro semanas estaremos celebrando o Natal do Senhor porém se este tempo deve sim nos ocupar para nos prepararmos bem para celebrar o mistério do Natal da encarnação da vinda do Senhor a este mundo para estar no meio de nós no entanto a liturgia da igreja olha mais além e durante esse tempo do advento nos coloca nessa perspectiva justamente daquele dia que nós professamos no creio em Deus Pai faz parte da nossa fé ele veio ele vem e ele virá está sempre vindo Deus não tem hoje nem ontem nem amanhã nós é que temos ontem hoje amanhã para Deus o dia é um só para nós será aquele dia o dia em que Deus vem ao nosso encontro e nós definitivamente vamos ao encontro com Deus e a igreja durante o advento nos lembra exatamente como viver então durante este tempo em preparação daquele dia para vivermos bem todo esse tempo que Deus nos dá vivermos bem cada dia para estarmos prontos para ir ao encontro do Senhor naquele dia o dia da manifestação da salvação de Deus para nós Jesus fala no Evangelho que aquele dia não nos pegue insensíveis coração endurecido que não liga que não não se importa que nós estejamos sim sensíveis e atentos aquilo que Deus nos manifesta e atentos a viver conforme Deus nos manifestou em Jesus Cristo caminho a verdade e vida São Paulo da mesma forma nos diz de continuar a viver na busca da santidade e a santidade justamente a maior união com Deus a união com Deus durante esta vida e assim ele diz continuar a progredir progredir na vida na vida da santidade progredir na vida da fé progredir na prática do bem das boas obras progredir no seguimento de Jesus progredir nos dá a ideia de seguir em frente e caminhar de não ficarmos parados de não desanimarmos pois bem a palavra de Deus deste primeiro domingo do advento nos coloca diante da perspectiva do dia do Senhor do dia de Deus para nós dia da manifestação da salvação e é o que nós buscamos é o que nós buscamos sim viver bem neste mundo praticar todos os dias o que precisamos fazer porém sabendo que Deus tem muito mais para nos dar e é isso que nós esperamos a nossa esperança cristã é a plenitude da salvação da manifestação daquele dia de Deus o dia da salvação o dia da misericórdia o dia da participação da plenitude da alegria de Deus a oração deste primeiro domingo do advento é muito bonita e nos diz nos faz pedir justamente a Deus que nos que fortaleça que faça crescer em nós o ardente desejo de possuir o reino celeste que faça crescer em nós o ardente desejo de possuir o reino celeste a esperança a esperança cristã ai de nós se terminar esta esperança se secar em nós esta busca do que Deus nos prepara de nos contentarmos apenas com esta vida apenas com aquilo que já podemos colocar em nossas mãos em nosso bolso talvez na conta bancária daquilo que já podemos por nós mesmos conquistar certo que devemos buscar conquistar tudo que for possível honestamente com nosso esforço com a graça de Deus mas Deus tem muito mais para nos dar a esperança cristã que Deus faça crescer em nós o desejo de possuir o reino celeste aquilo que Deus nos prepara para que acorrendo ao encontro do Senhor de Cristo que vem que vem não no Natal que vem ao nosso encontro todo dia ele já veio e vem e vem todo dia ao nosso encontro sejamos reunidos a comunidade dos justos quando ele vier é todo um programa de vida para orientar a nossa vida segundo Deus segundo o Evangelho queridos irmãos e irmãs procuremos seguir isso em nossa vida vivendo a esperança cristã todos os dias Dom Paulo seu lema episcopal de esperança em esperança justamente aponta a esperança das realizações já nesta vida de todo o bem que Deus coloca o nosso dispor da luta sim da busca perseverante de todo o bem que Deus coloca o nosso dispor para vivermos bem nesta vida mas de esperança em esperança a esperança não acaba só quando chega a grande esperança e se realiza plenamente quando Deus se manifestar a nós naquele dia pois bem hoje com Dom Paulo nós queremos agradecer a dedicação de toda a vida sacerdotal de Dom Paulo 70 anos de sacerdócio para anunciar esta esperança anunciar anunciar a fé cristã anunciar o evangelho sim olhos fixos nessa esperança senão nós desanimamos senão nós desorientamos a nossa vida e começamos a pôr as nossas esperanças como diz o Papa na abertura e na oração do ano santo da misericórdia nos bens deste mundo nossa esperança nas vaidades deste mundo nossa esperança enfim nas pessoas que não nos podem dar aquela esperança que só Deus pode dar a grande esperança é por isso que como sacerdote durante toda a vida Dom Paulo dedicou seus 70 anos a anunciar e testemunhar o evangelho da esperança com o seu sacerdócio dedicado a santificação mediante os sacramentos e todas as outras formas de incentivar a busca da união com Deus a nutrir esta esperança a buscar sempre mais a união com Deus para viver esta esperança na santidade de vida e orientado por essa esperança Dom Paulo viveu seus 70 anos de sacerdócio dedicado a caridade caridade pastoral como pastor da igreja em nome de Jesus Cristo dedicado aos pobres aos mais pequenos aos vulneráveis aqueles que vivem mais à margem nas periferias aqueles cuja dignidade estava ameaçada ou ferida dedicou a sua vida também intensamente para a busca da harmonia do bem comum no convívio social construindo a esperança no dia a dia também no convívio social econômico político cultural a esperança cristã não é só aquela ela já tem a sua manifestação nesta vida e todos nós somos portanto também convidados a participar da edificação dos sinais dessa esperança já neste mundo para que todos possam se animar e encorajar a buscar mais plenamente a grande esperança o dia do Senhor que se manifestará a nós como plena recompensa como vida plena que Deus recompense sua vida sacerdotal Dom Paulo que Deus anime passo a passo sua esperança na busca da grande esperança e que sua serenidade continue a nos animar a todos e a testemunhar esta esperança na sua vida sacerdotal e episcopal dedicada em grande parte a esta cidade de São Paulo esta arquidiocese de São Paulo e com Dom Paulo hoje todos nós diremos dizemos que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por mim ele guerei mais uma vez o cálice da minha salvação da nossa salvação o cálice da bênção o cálice da promessa o cálice da esperança e invocarei o nome do Senhor Amém Profecemos agora nossa fé creio em Deus Pai todo poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre pontos e filados foi crucificado morto e sepultado desceu na mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Durante a missa há um padre atendendo confissão o confessionário se alguém deseja confessar pode se dirigir para lá durante o advento em preparação natal todos somos convidados também a nos reconciliarmos com Deus com uma boa confissão façamos agora as nossas orações comunitárias irmãos e irmãs elevemos nossas orações ao Pai que nos enviou Jesus Cristo e estabeleceu o caminho da salvação que se renova em cada advento celebrado na liturgia imploremos juntos que o advento de Cristo nos traga a paz Pai de bondade iluminai a igreja neste tempo de advento e aprunfandamento da fé imploremos que o advento de Cristo nos traga a paz ajudai-nos a fugir dos laços do maligno